Música O evento continua lá dentro, mas estamos aqui na parte de exposição dos produtos da Trans. Eu vou conversar agora com Leonardo, que é um dos sócios da Vitória Cosmetics, que é distribuidora da Trans aqui na Grande Vitória. Leonardo, primeiramente, qual é o grande objetivo desse evento? O objetivo do evento é trazer ao profissional cabeleireiro o conhecimento, a formação, a parte técnica. É um circuito de eventos a nível nacional, no qual a empresa a Trans traz para todas as capitais do Brasil. Então nós aqui em Vitória estamos tendo a oportunidade de ter esse evento, a Vitória Cosmetics e a Balone Cosmetics fazendo neste dia esse evento, trazendo ao cabeleireiro a qualificação, a parte técnica, trazendo a adequação ao profissional cabeleireiro. É isso aí. E o circuito de eventos da Trans não acaba por aqui. A gente acabou de falar com Leonardo Cardoso, que é um dos sócios da Vitória Cosmetics, e já estamos voltando lá para dentro onde está acontecendo o desfile. E a grande representante da marca Trans no evento é a Gui Quintino, que leva esse circuito a todo o Brasil. Qual que é o tema da coleção da Trans esse ano? Então, esse ano a gente está trabalhando o nome Angel War Damon, que é buscar aquela cor mais vibrante e apaixonada nas meninas que representam os Damon e anjos nas meninas louras, com cachinho, muita luz, louros naturais, né? Esse evento então é um workshop que traz toda a tendência da marca aqui para os profissionais. Isso. A gente está em Vitória e no Brasil todo. Vai levar essa coleção até dezembro e o ano que vem a gente estuda de novo o mercado, as tendências e leva novamente. A marca Trans hoje, acho que foi a primeira, né? Que foi certificada na certificação ISO 9000 de 2008. Fala um pouquinho de qual a importância dessa certificação. Então, é uma das únicas marcas de cosmético que tem essa preocupação na fabricação, né? Com o processo Fabril. Todo produto fabricado pela empresa, antes de ir para a rua, passa por um rigoroso controle de qualidade que certifica a gente de ser excelente naquilo que faz. Hoje o Circuito de Eventos da Trans reúne os melhores profissionais da área de beleza. E ao meu lado, o cabeleiro Anderson Nascimento, que é ele que cuida dos meus cabelos e que fez essa linda maquiagem. Fala pra gente, Anderson, qual que é a importância de um evento como este em Vitória? Bom, Rana. Tudo bem, meu anjo. Obrigado mais uma vez. Bom, sem dúvida, é muito importante para nós, profissionais, cabeleireiros, maquiadores. Por quê? Grande Vitória tem crescido muito. Então, hoje, reunir os grandes profissionais do Brasil e até mesmo nós, capixabas, merecemos algo que nos engrandeça cada vez mais. Mostrar o que é mais de moderno. Hoje, a Trans é uma empresa que vem para arrebentar na grande Vitória no Brasil e internacionalmente conhecida. E vem trazendo novidades, novas tendências, cores, efeitos, luminosidades e brilho que é o que a mulher mais gosta, né? Talento e elegância cada vez mais. Francisco, hoje você vai falar sobre cortes. O que você vai trazer de tendência para esse workshop? Os cortes são todos desfiados e as medidas todas valem. Hoje, não tem mais um segmento que você diga esse corte é moda, é o que se leva. Hoje, são várias linhas e vários estilos. Tudo isso depende do formato do rosto da pessoa, do tipo de cabelo. A pessoa tem que ter sempre como importância isso, mas os cabelos estão bem desconectados. Todos eles bem regulares e, como eu falei antes, todas as medidas valem. Curto, meia medida, longo. Estamos no backstage aqui do evento, onde acontece a preparação das modelos. Eu vou entrevistar agora a Nilza, que é uma das palestrantes aqui do workshop, que vai trazer então as tendências para penteado. Olha, a tendência esse ano é muito cacho, né? Cachos definidos, cabelos bem tratados. E os penteados são penteados mais leves, cacheados, nada de cabelo muito formal, né? A gente está usando um look mais descontraído. Então, esses cabelos um pouco com trança, presos em laterais, né? Coisa bem leve. Você vai trazer aí tudo de novo, para que os profissionais do Espírito Santo também possam usar nas belas capixabas. Olha, aqui tem mulheres lindas. E com nossas dicas, com as tendências que vêm por aí, com certeza as capixabas vão ficar ainda mais lindas. E, Darlan, como é que funciona esse relacionamento entre a sua empresa, entre a Truss e diretamente com salões? Nós atendemos diretamente o público profissional de salão de beleza. A nossa marca é uma marca que a gente representa, é a Truss Cosméticos. É uma marca nacional, que é fabricada em São Paulo, e a gente tem exclusividade no norte do estado do Espírito Santo. E nós atendemos diretamente o salão de beleza. E com esse intuito de atender o salão de beleza, a gente vem trazendo este evento para aprimorar os conhecimentos e, assim, fazer uma junção do nosso trabalho dos produtos com o trabalho do profissional e o dia a dia do salão de beleza. Eu tenho certeza que nos melhores salões da grande vitória e também do mundo, que é uma marca também mundialmente conhecida, tem os produtos da Truss, não é mesmo? Com certeza. Hoje a Truss já está no Canadá, Estados Unidos, Europa e em todo o Brasil. Inclusive nos melhores salões do Espírito Santo e São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados também. Então é isso aí. Não perca tempo, corre para o seu salão e peça a marca Truss. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.